É isso aí, galera. Valeu mesmo, LD. Valeu, Natlin. Sensacional essa race. Foi muito, muito boa mesmo. E está chegando aqui agora a Tuca também. Tudo bem, Tuca? Então, tudo bem, tudo bem. Como que você está? Muito bem, muito bem. Depois dessa race aqui, o coração fica até ainda acelerado, né? É, pois aí. A gente ainda tem mais coisa legal, hein? Sim, a gente tem muita coisa para rolar ainda. A gente também tem que agradecer aqui aos nossos parceiros. Sim, a Dati tem parceiros. Vocês conhecem a Red Dragon Brasil? Bom, produtos inovadores, designs criativos, durabilidade extrema e compromisso com preços honestos. A Red Dragon é a marca gamer com esses quatro importantes pilares que, em pouco mais de três anos de operação no Brasil, já tornaram a marca gamer mais amada do país. Ela é um dos parceiros da Brat Páscoa 2023. Red Dragon. E é isso aí, Tuca. Eu vou já me despedindo. Eu vou deixar aqui com você o nosso jogo bônus, né? O Brave New World. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu volto amanhã. E valeu, Tuca. Obrigada, Leon. Obrigada aí por mais um turno de host. Muito bom, muito bom. Só tenho host bom na minha equipe, né? Fazer o quê? E, como vocês ouviram, eu sou a Tuca. Vou ficar aqui com vocês pela próxima run, que é uma run de incentivo, hein? Que só vai rolar porque vocês doaram. Nós conseguimos R$2.500, então vai ter Brave New World, hein? E falando de run de incentivo, a gente tem outros incentivos que ainda não foram alcançados. Só pra vocês saberem, amanhã, dia 7 de abril, nós teremos uma run bônus de Momodora Reverie Under the Moonlight apenas se nós desbloquearmos. No momento, nós estamos com R$82,34 e nós precisamos de R$3.500, então falta um pouquinho. A gente tem um dia. Será que a gente consegue? Vocês acham que a gente consegue, chat? Será que a gente chega lá? Já estamos com R$9.000, hein? Será que a gente fecha hoje com uns R$10.000, quem sabe? R$11.000, hein? Será? Vamos ver. Tô animada, hein? Se você quiser doar, exclamação, doar. Lembrando que vai tudo diretamente para Médicos Sem Fronteiras. E se você quiser dar uma olhada nos incentivos, exclamação, incentivos. Já estamos quase no final aqui da lista, hein? Falta pouquinho. Nossa, parece que acabou de começar o evento, mas já passou vários dias, hein, gente? Eu queria lembrar vocês também, viu? De outro parceiro que a gente tem, já de longa data, faz tempo, que é a Cooler Master. Então, se você tá querendo turbinar o seu PC, a Cooler Master é o lugar para encontrar componentes periféricos e muito mais. Ela é um dos nossos parceiros, viu, gente? Então, deem uma olhada na grande Cooler Master. Outro parceiro aí que eu queria contar para vocês é simplesmente a Dumativa. Sim, a empresa de games indie brasileira. Ela é nossa parceira na Brate Páscoa 2023. E não é só apenas isso. Eles também nos deram várias keys de Shield Maiden e a Lenda do Herói para sortear entre os doadores do evento. Então, se você doou qualquer quantia durante esse evento, já está concorrendo a essas keys. E se você doou uma vez, está concorrendo uma vez. Duas vezes é como se você tivesse dois tickets. Três doações? Tem três tickets. Então, cada doação você vai aumentando aí as suas chances de ganhar essas keys. E se você tá em dúvida, olha aqui. Deixa eu contar para você. A gente tem dez keys da Lenda do Herói para Steam. A gente tem uma key de Shield Maiden para o Switch. A gente tem três keys de Shield Maiden para Steam. E a gente tem uma key para Xbox. Então, não importa se você joga no console, no PC, se é Switch, se é Xbox. Tem que, hein, gente? Tem várias. Mas, e aí? Estão ansiosos para essa run do roqueiro, hein? Daqui a pouquinho não saiam daí. Run de incentivo. E, olha, ouvi falar que vocês vão querer assistir essa aí. Vocês estão animados? É uma run hack de Super Mario World. Cheia de glitch, cheia de altas loucuras. Eu acho que vocês vão gostar. Eu tô animada para assistir. Eu tava preocupada hoje mais cedo, né? Que a gente ainda faltava, acho que 700 reais para bater esse incentivo. Eu tava, putz, eu quero muito ver essa run. Se não tiver, eu também não vou ficar aqui de host, né? Se não tem a run, não tem o meu turno de host. Vai para o próximo. Então, eu tava aqui nervosa, nervosa, mas trabalho em equipe, né? O poder da amizade, conseguimos. Chegamos lá e conseguimos levantar esses 2.500. Foi apertado, mas conseguimos. Cheia de glitter, isso aí. Cheia de glitter também. Então, se você aí que está assistindo gostaria de ver mais runs bônus, digo mais, né? Mas a gente ainda nem viu a primeira. Considere fazer uma doaçãozinha. A gente aceita tanto Pix pela nossa grande parceira, amiga, tipo aí, quanto por PayPal. Então, se vocês quiserem fazer uma doação, tem aí duas opções para vocês. Vai tudo diretamente para o Médicos Sem Fronteiras. Sim, estamos falando da instituição Médicos Sem Fronteiras, que é super legal, traz ajuda humanitária e médica para as pessoas que mais precisam no mundo e que não têm acesso. Então, se você curte... Se você curte... Serviço Humanitário. Considere fazer uma doação. Além disso, gente, enquanto a gente está aqui, tá? Eu vou contar para vocês. Se vocês forem em exclamação e incentivos, tem todos os incentivos. No momento, né? Eu estou falando bastante do Momodora, mas tem outros depois, hein? Como, por exemplo, vai ter uma run bonus, né? Uma run extra no dia 9, se a gente desbloquear. Tem que desbloquear. Em que o Thug vai jogar 5 jogos ao mesmo tempo. Então, 5 jogos. Speed run de 5 jogos. É um shuffler. Vai ficar trocando de um jogo para o outro, um jogo para o outro, um jogo para o outro, ele vai terminar aos 5. Só que para esse, a gente precisa de 4 mil. Ainda estamos com 9,99. Então, ainda falta um pouquinho. Ainda falta um pouquinho. A gente também tem um outro incentivo legal, né? De The Legend of Zelda A Link to the Past. Se esse incentivo acontecer, então o Runner, ele vai bater o H-Nin com a rede. Não vai usar a espadinha para fazer ping-pong, não. Vai usar uma redinha. A gente também tem um incentivo para Super Mario 64 de fazer o Moving Reds em Tik Tok Clock até acertar. Então, é uma estratégia que é super difícil, né? Então, se a gente conseguir esse incentivo, o Ledraki vai tentar fazer e não pode parar até acertar. Esses são os nossos principais incentivos, né? Lembrando que a gente também tem um leilãozinho aí de Crash Team Racing para escolher entre Coco e Nijin. Então, o Begif vai... Ele tem essas duas opções de personagem. A que ganhar esse leilão vai ser a que ele vai correr. Se vocês quiserem dar uma olhada, então está em exclamação incentivos. Lembrando, né, que tem a data de todos os incentivos quando vai acontecer a run e tudo mais. E a run de Momodora seria a última de amanhã. Então, a gente tem, o quê? 24 horas até lá? Um pouco mais, talvez? 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 Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, né, só falando de coisa legal, porque eu não falo também de uma coisa muito, mas muito legal, que é outro parceiro nosso que vocês, se já não conhecem e adoram, vão conhecer agora e vão adorar, que é a Oranguti. A Oranguti, para quem não sabe, é um dos nossos parceiros e eles fazem camisetas lindas, camisetas, assim, maravilhosas. Super boa qualidade, estampas lindas, a artista que faz essas camisetas é incrível, né? A Pop Loops manda muito bem. E eles estão fazendo, eles fizeram, né, não estão fazendo, já fizeram, né, uma linha de camiseta para essa brate, eles fizeram linha de camiseta para outras brates anteriores também, né? Mas eles lançaram três camisetas para essa brate e, assim, uma delas é para o evento, vai ficar disponível essa semana, depois vai sumir da face da terra, então, se você quer, é agora. E o legal é que nessa linha de camisetas, se você comprar uma camiseta, cinco reais as camisetas vão ser doadas para a MSF. Cada camiseta, cinco reais, hein? Comprou duas camisetas, dez reais para a MSF. Então, dá uma olhada, exclamação Oranguti, tem três camisetas super lindas, eu vou dar spoiler aqui, né, porque a gente já está no meio da semana, acho que eu já posso contar para vocês. A gente tem uma bonitona do evento mesmo, com vários personagens que a gente está vendo durante essa semana. A gente tem uma do Mario, de Mario 64. Sabe, quem conhece a Speedrun de Mario 64, de zero estrelas, não só de zero estrelas, né? De Mario 64, em geral, conhece o famoso BLJ, né? Conhece o Yah, 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 Yahoo! Então, tem uma camiseta exatamente para isso. Se você está andando com essa camiseta na rua e alguém virar para você e falar que camiseta legal, você sabe que esse aí é para fazer amizade. Esse aí, esse aí conhece das coisas. É para virar amigo para a vida inteira. E a gente também tem uma camiseta super legal de Castlevania, que a gente vai ter Castlevania ainda hoje, né, na sequência depois de Brave New World. Então, se você está aqui para assistir essa race de Castlevania entre Vaivictus, Neckzin e Leão do Castelo da Vânia, então, talvez você queira dar uma olhada nessa camiseta. Ela está bem bonita, viu, gente? Recomendo. Três camisetas aí bonitonas. Se você não está com vontade, agora eu não sei mais o que te dizer. Como sempre, exclamação oranguti. Cinco reais de cada camiseta vão para Médicos Sem Fronteiras. Lembrando que, né, acho que é bom às vezes falar, se você chegou aqui, tá, mas o que está acontecendo? Onde eu estou? O que é abrate? O que isso significa? Abrate ou Páscoa? O que é tudo que está acontecendo? A gente é abrate, a gente é um evento de speedruns que acontece duas vezes por ano, olha só. Normalmente, é presencial, a gente está fazendo dessa vez completamente online, então estaremos aí a semana inteira, começando do dia 2 até o dia 9, speedruns, um depois do outro, só com uma pausinha para o sono, né? Então, chega de noite e a gente precisa dormir, mas a gente volta todo dia às 10 da manhã aqui no canal. E, além de fazer speedrun o dia inteiro com vários runners, muitos runners, eu diria quantos mais, eu não sei de cabeça, eu chutaria, quitei pelo menos uns 30, não sei, não me citem como fonte. Mas, além de ter todos esses speedruns, a gente ainda está levantando dinheiro para Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização de caridade muito legal. Então, se você curte speedruns e você curte caridade, cara, seja muito bem-vindo a Brat. Você vai curtir. De noite, speedrun de sono, exatamente, todos temos que ir para a caminha, temos que mimir. Afinal, nem todo mundo é de ferro. Ninguém é de ferro, né? Nem todo mundo, não, ninguém é de ferro. Mas, e aí? Daqui a um minutinho, a gente já deve começar essa run, né? Começar no horário, né? Imagina, a pessoa está lá pensando, nossa, vou chegar em casa, tal, e vou assistir essa run, quero muito assistir, eu doei, tenho um incentivo, não quero perder. Aí, ela chega na hora de assistir e a run já começou faz dois minutinhos, poxa. Então, vamos começar na horinha para todo mundo que está querendo assistir conseguir assistir, hein? Seguindo essa agenda arrisca. Lembrando que, depois do Brave New World com o Roqueiro, a gente vai ter aquela racezinha de Castlevania Randomizer com três runners, que vocês também não vão querer perder, hein? E, olha só, meu relógio diz que são sete e trinta e cinco agora, hein? Parece, parece que está no horário, será que a gente está preparado? Será que estamos preparados para começar? Acho que sim, hein? Então, vocês doaram por esse momento, está na hora de o Word N% com Roqueiro 171. Vamos lá! Prontinho! Acho que fizemos a transição já. E estamos ao vivo, galera! Boa noite, galera da Brat! E aí, estamos de volta com mais uma run. Essa run aqui é uma hack chamada Brave New World. Essa hack foi lançada também ano passado pelo DERV82, que pegou uns negócios de umas hacks antiga, Takumi, Kuzo Old, as hacks focadas em bug e glitch, que pegou tudo de interessante dessas hacks e compilou em uma hack só. Uma hackzinha bem curtinha, mas do run muito interessante. Só que eu não tenho muita capacidade para explicar essa hack, né? Então, trouxe o meu grande amigo Jair40 para me ajudar nos comentários. Oi, Brat! Tudo bom? Estou aqui para ajudar o roqueiro, além da roqueira 171 com essa hack, que eu tenho certeza que vocês vão ficar espantados com o que vocês vão ver. Né? Antes de começar, eu queria agradecer de novo a Brat, a equipe da Brat, a Tupi, que está sendo uma host agora. Agradecer a oportunidade de poder apresentar essas hacks aqui, que, basicamente, essa é a minha hack favorita lançada nos últimos três anos, por exemplo. E eu fico muito feliz de ter a honra de mostrar ela na Brat, né? Que eu sempre quis participar, por sinal. Né? eu queria agradecer demais a todo mundo a oportunidade e bora para a run, né? Vai fazer a contagem aí? Vamos fazer a contagem. O tempo vai começar quando eu selecionar o arquivo aqui, então eu vou contar. cinco, cinco, três, dois, um, bora. GL, GL. Começa já comigo não fazendo aparecer o emote ali na tela de título, né? Porque, sei lá, eu não gosto de mostrar aquele emote. É isso, não gosto de ter dois pontos. Mas aí, a primeira fase, essa primeira sala, ele mostra aí a mecânica do regrab, que, quando você aperta o botão de pulo e segura, o Mario vai mais alto. Mas se você aperta, solta e segura de novo, ele vai, ele pula um pouquinho mais baixo, mas demora mais para cair. Ah, nessa sala aí, ele tem que dar um pulinho muito pequeno para não bater nas mantras ali em cima. Mas aí não pode ser... Deve para ali, ali eu tenho que mover para frente, eu tenho que pular com o Mario parado e mover para frente só o suficiente para ele ir para frente. Se eu mover muito para frente, ele bate no teto. Pois é. Aqui, quando ele tem na plataforma, ele vai segurar o botão de pulo, novamente, a mecânica do regrab, para ele conseguir alcançar a plataforma no finalzinho e pular. Essa é a sala que eu mais odeio. A Wiggler, ela não funciona muito bem, como deu para ver. Como deu para ver, era para eu ter morrido ali, mas não morreu. É que também, cada duas vezes na Bullet Bill, por algum motivo, o jogo... Tentei. É, funciona. E as Chuck Gates, os Chuck, eles tentam sempre pular junto do Mario. Então, tem que fazer um timinzinho ali certinho para conseguir pegar a orb e passar de fase. Acostumem com essa música, que vai ter uma fase que nós vamos ouvir demais a música da Powerade de saída da fase. É que ele clipou. Ih, vou falar, vou falar. É, para mostrar ali, que eu clipei de primeira, mas não foi fácil, não. essa fase aqui, ela tem cheio dos clips. Normalmente, algumas coisas empurram o Mario para fora da tela. Tipo, essas ervilhas. Elas não foram muito bem programadas, como dá para ver. Às vezes, elas estão um pouquinho mais acima, você consegue bugar elas, enfim. É, eu deson... Não concordo com essa morte ali, não. Essa hora, você precisa não apertar para baixo, se você apertar para baixo, ele só vai clipar e morrer. Aqui, ele faz uns spinjams agachado com o Mario Grande, que você consegue clipar e atrasar para não pegar a porta. plataforma marrom. É isso. Melhor melhor sprite de Mario. Vai jogar muito forte. E clipando nas manchers para passar ali. Coisa simples. Aqui, eu tenho que agachar com a nuvem aqui, que aí o jogo vai ficar doido quando eu desagachar com a nuvem ali e vai simplesmente me jogar para longe. E a última sala, que é para fazer um wall jump, se você pega um pixel específico entre os dois bloquinhos ali, ou qualquer bloco da parede, no caso, e normalmente fazer um pulo frame perfect, você consegue dar um wall jump. Aqui, eu uso um bloco de notas para ficar um pouquinho mais fácil. Patear o meu jogo. Patear o wall clip, é isso? Não tem mais. Se quiser ler doação. Na verdade, eu queria lembrar o pessoal, gente, daquele incentivinho para ter uma run de Momodora em amanhã, última da noite, precisamos de 3.500 para bater esse incentivo, senão não vai ter a run. E a gente ainda precisa de 3.417, então ainda falta um pouquinho e eu vi que o roqueiro conseguiu agora, fez o frame perfect. e a segunda fase. E aquele final ali, eu simplesmente dei a volta na orb e entrei num cano invisível para não habilitar a saída de fase duas vezes, o que me faria perder tempo. Isso, porque quando você pega a orb, o Mario só anda normalmente. Isso é meio ruim. Aqui ele fez um setup para conseguir meio que bugar o que o Yoshi come. Se ele come coisas num, tipo, um bem próximo do outro, ele vai acabar bugando o computador. Normalmente precisa comer 5 itens, né? Mas se você come, tipo, quando aparece o 200 ali na, de pontuação, você come outra coisa, ele duplica. É que It Cancel é meio que difícil de explicar, mas coisas acontecem ali. Vou tentar mais um. Ô louco, véi. Mas ali It Cancel, quando o Yoshi morre ou toma dano, o item que está na língua dele vai quebrar, basicamente, e nunca mais vai respeitar a física do jogo. Ah, ele tentou o Yamp e não conseguiu. Mas aqui ele duplica o P, porque existe algo nesse jogo chamado Stuntimer, então quando você ativa o P, ele vai começar um timer em contagem regressiva e quando chegar a zero o P vai sumir. Se você pegasse o Yoshi, se você pegasse o P com a língua do Yoshi no momento, antes do Stuntimer acabar, você consegue duplicar e também aparecer um peixinho ali, enfim. É difícil. Não sei se você está conseguindo ver o chat, mas está todo mundo em choque há cinco minutos. Não tem como explicar tudo o que acontece nessa hack. que eu teria que colocar um estimate de uma hora e meia para conseguir explicar tudo. Mas é muita coisa doida. Tem uma coisa dessa hack, se apertar select, ele explica exatamente o que tem que fazer e dá uma explicada mais ou menos no setup. Aqui é o Double Eat de novo e aqui é o famoso Easy Clip. Exato. O jogo não reconhece muito bem as bordas e a hitbox do Yoshi é meio esquisita. Só soltando ele e entrando ali você só desmonta e monta no Yoshi de novo para você conseguir atravessar o chão. Nada bem preciso. Nice. Agora vai. Aqui, se você chegar num pixel certinho do tile e começar a nadar, você consegue atravessar ele. E tem isso aí também? Isso aí não tem nem como explicar, só o jogo querendo jogar para fora. Aqui eu vou safe, tem como ir em um ciclo ali só, só que eu não curto muito fazer. E ali, aquele negocinho ali, aquele buraco ali do chão das Ghost House é bugado. É Super Mario Old e é um jogo muito bem feito, né? Como deu para ver, a programação desse jogo é perfeita, não tem nenhuma falha. Nem dá para atravessar o chão ali, imagina. Só sentir prestigiar, exatamente. Ali é a plataforma, ela começa a subir, mas se o Mario estiver nadando, ele sobe numa velocidade diferente e atravessa ela. É isso. Essa sala aqui tem grande chance de fazer tudo 100% certinho e morrer no final. Já adianto isso. Aqui o Rope Glitch. que basicamente eu fui empurrado para fora da corda segurando ela e o Mario entende como se eu estivesse na corda o tempo todo e não morrer. Isso foi muito bom. Nice. A chave é considerada um bloco sólido? É. Na real, você consegue pisar nela. a gente vai ver até um pouquinho mais tarde na RAM algumas formas de abusar mais dessa parada da chave ser um pouco sólida. Jair, explica isso. O que aconteceu? Então, se um item que você estiver carregando acertar um pixel específico do bloco, alguns pixels no caso, é bem abrangente na real, acho que uns 3 pixels mais ou menos, você consegue bugar a animação do bloco. Ele meio que se duplica. Como eu posso explicar essa na real? O bloco, ele para de existir por um segundo e vira uma animação. Basicamente, você buga a posição dessa animação e ele cria um novo bloco no lugar. Acho que é o melhor jeito de explicar aquilo. Meu Deus do céu, desde que você começou a explicação daquilo já tem mais 3 coisas que eu tô precisando desplazar. É por isso que demoraria uma hora e meia pra explicar tudo. Por isso que eu não dou conta de jogar e explicar essa hack ao mesmo tempo. Aqui, quando você pega algum item, algum power up, o jogo dá uma travadinha. Então, se você pegar a capa e girar ela no momento específico dessa travadinha, você consegue duplicar o bloco várias vezes seguidas. Acho que 8 vezes. 8? É. Yamp? É bastante. Yamp? Yamp não explicava melhor. Ih, duplicou. Ah, agora... Ih, vai dar pra ver melhor a duplicação de blocos aí. Eu acertar um pouquinho abaixo do meio do bloco e você vai quebrar a animação. E esse bu aqui são 5 hits. Tá escrito ali na tela. E falando sobre a chave, ó. É, você consegue pisar nela e pegar ela depois. Você consegue fazer ski jumps que a gente chama frame perfect. Você tem que fazer o input de pular e pegar a chave no mesmo frame. Então, dá pra ver como essa hack é bem legal. Tem muita coisa maneira nessa hack. Esse hack é maravilhoso. É, só pra esclarecer, essas coisas todas que você tá fazendo não são da hack, né? Tão no jogo original. Tão no jogo original. Tudo dá pra fazer no vanilla. A hack só meio que faz uma coleção pra mostrar tudo que você pode fazer, mas tudo isso aí tá no Super Mario World original. Tá, exato. É isso, chat. antes eu vou tentar uma coisa. Duas tentativas eu vou na maneira certa. Pronto, vamos do jeito certo. Ok. Ok. A gente tá fazendo um mid-air shell jump, que normalmente com p-speed é um pouco mais fácil. Mas ele vira pra trás, ele vira pra frente de novo e solta o casco. Assim, ele meio que cancela um timer que tem dentro do jogo que não deixa o casco pensível. E olha isso, cara. Porque o jeito certo é legal. O jeito certo é legal. O jeito certo também é legal. O jeito certo, ele basicamente vai chutar o casco pra cima junto do culpa chutando o casco pro lado. Dá pra ver que o casco tá indo pra uns cantos que não deveria, sabe? Essa sala aqui começou a não funcionar pra mim recentemente, né? Aí. É pra você fazer o mid-air, né? E é isso aí. Esse é o entendas da hack. Pô, aqui um shell jump tranquilo. Eu só tenho que pegar o culpa fora da tela, né? É, coisa pouca. Esse aqui também, soltar o casco no ar, encostar nele depois. Pô, coisa fácil. Aqui ele vai brincar com movimentos vertical do casco e encostar nele pra jogar ele na parede enquanto tá subindo. Vocês gostaram da música de final de fase? Acostumem-se com ela agora. É, aqui ele tem que fazer um shell jump, pegar o orb e chegar no topo daquela plataforma. Então, vamos ouvir essa música por um tempinho. eu tenho que fazer o shell jump encostado na parede e com o máximo de altura que eu conseguir. Assim. Senão, ele vai cair sempre. Nice. Horda. Alguma doação no momento? No momento, eu acho que o pessoal tá muito vidrado no que tá acontecendo. Eu mesmo, assim, tô olhando tudo e ficando meu Deus, quanta loucura. Então, eu queria lembrar o pessoal, se você quiser doar, exclamação doar, tem lá o link, viu, gente? E se vocês quiserem ver os incentivos, exclamação incentivos. Lembrando que aquele incentivo de Momodora que eu disse, não sei se eu deixei muito claro, mas o runner vai jogar o jogo Momodora com uma bateria, usando paquetas numa bateria como controle. Então, assim, só pra deixar avisado, tá? Acho que vocês vão querer ver isso. Parece um pouco interessante, vendo daqui. Não parece um dia. Não, parece ser muito interessante jogar na bateria. Eu tô doido pra ver isso aí. Não parece um jeito muito convencional de se jogar o jogo. saber, vou pegar aquela lua ali. Olha o que é um... Ah, não, tá, não. Eu preciso do Yoshi de um jeito diferente. Vou não perder tempo com isso. Esse bug aqui, eu tenho que chutar a mola pra cima no frame que eu subo no Yoshi. Era pra eu estar em cima do Yoshi quando aquilo aconteceu, só digo isso. e aí tem mais um item quebrado que é a mola, né? A mola... Ela... Como explicar? É Super Mario World. É Super Mario World. Tipo, algumas coisas são tão estranhas que não dá pra explicar direito, mas é isso aí. Aqui ele pega duas molas de uma vez só, joga uma na parede, joga as duas na parede no caso, pega de novo pra conseguir clipar ali, pegar o bucho do bloco. Aí, agora foi. Aqui as leis da física no Super Mario World são muito precisas, né? Se você jogar uma mola pra cima, você consegue pular nela de boas, né? E agora mais uma hora. Mais uma orb. E quantos anos precisa jogar pra conseguir zerar isso aí, roqueiro? É, a primeira vez que eu joguei eu zerei em uma hora e meia mais ou menos, mas eu fui vendo as dicas, né? Tipo, aperto select e explico o que tem que fazer. Nossa, eu tentei aprender a fazer shell jump uma época eu fiquei uma semana não consegui fazer. aí, consegui de segundo. Nessa sala aqui eu tenho que apertar o botão de pegar pra pegar o troll block aqui e... Demonstração ao vivo agora. Eu tenho que apertar exatamente no frame que o Mario encosta, que aí ele não perde velocidade. essa hack é cheia desse truque frame perfect. Essa fase, ela é focada em itens que você pode segurar e jogar por aí. A primeira sala explorou a mecânica de... se o Mario encostar no bloco sem chutar ele de fato, você consegue dar spin jump nele, como o Kukir acabou de mostrar ali. mais um frame perfeitezinho. Apertar o pra cima no frame que o Mario encosta no P-switch. Isso. O P-switch também serve como uma plataforma por um frame. Então, se você consegue... se você consegue fazer alguns pulos dele... Olha isso, cara! Foi bonito, hein? Foi. Mas queria ter pego a chave. É, já precisou da chave. agora ele tem que fazer mais um frame perfect. Pegar a chave entrando aqui no mesmo tempo. Aqui a gente tem que colar no poke e chutar a chave pra trás. Isso. Se não me engano, se não me engano é por causa da animação do chutinho do Mario. Doações? Claro, temos EduLima 3032 com uma doação de 5 reais falando Roqueiro171 e Jair40 são os brabos. Isso aí, concordo. Bravo é o Edu. Eu adoro que todo mundo tem o nomezinho e o número do lado, né? O Edu3032 Roqueiro171 e Jair40. Pequena demonstração, ó. A, não faz nada. Só o B pula aqui nessa fase porque desabilitaram. Mostra a message box aí. É isso aí, pessoal do... Seu nome é YAMP? F. Mostra. Só que YAMP é free, gente. YAMP é free. Aí, ó, até o jogo fala, é fácil. F. 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 Setinha no Scrub. Ai, gente, o EduLima falando que o número é 3031, ele deu como 3032. agora é o castelo final, né? Agora o castelo final. É muito platforming, a gente vai ver tudo que a gente viu durante a hack. Olha aí a volta das Wigglers e sua verticalidade meio esquisita. aqui tem que passar pela direita dos blocos ali que estão pontilhados, senão ele não vai conseguir subir. Eu tô indo muito cedo na segunda Wiggler. É, timing também. Aí, foi. Nice, nice. Frame perfect aqui. Pulling frame perfect, assim que subir nas Munchers. porque quando o Mario tá correndo na vertical aí ele é invencível, como deu pra ver ali. Nuvem. Ah, essa parte aqui eu odeio. Joga a nuvem pra baixo. Às vezes a nuvem ela só desce direto e o Mario não. É complicado. Aqui eu tenho uma janela muito pequena pra sair do Yoshi antes de morrer na lava porque é lava em ângulo de 45 graus, né? Outro Yamp. Mais um Yamp. Vem pra cá. Se derraia esse Yamp não tem como passar aí na mão do Lep. É que eu chamo de uma mão. Hoje você vai estar usando mais fácil. Mais fácil. Tem aqui só um Skid pra terminar. É. aqui eu queria fazer esse tipo de perfeito pra chegar na chave pra logo não tem nada só lá lá na só assim, né? E por lá vai só o dia não tem que eles dizem que vai dificultando conforme vai indo, né? Sei lá. O maior que dizem, né? Uau. A gente tá muito underestimate. Acabei de ver um timer ali. Enquanto isso, se tiver mais doações aí. Claro, temos uma doação The Play XD com R$4,82 falando simplesmente incrível essa run do Mario. Eu concordo. vamos lá, mais um. Eu posso encerrar a fase a qualquer momento, só pegar a ordem. Acho que estamos bem na agenda, podemos dar uma enrolada, mas... Não, se der, eu posso até fazer a saída secreta. deixa eu ver se a gente pode, porque, cara, por mim, a gente ficava nisso por mais de uma hora. Eu deixava facilmente. E aí, produção? Quanto tempinho demoraria, mais ou menos? Seria mais uns seis minutinhos. Eu quero muito permitir, ao menos que o Cezinha venha a dizer não, eu quero muito permitir, hein? Porque a gente está adiantado, né, gente? É. Chegando em nove e cem, a gente continua. Cezinha, oficial no chat, comunicado, nove mil e cem de doações, a gente continua. Tamo em nove mil e sessenta e quatro. Falta trinta e seis reais, aí a gente continua, hein, gente? Promoção relâmpago. O gerente ficou louco. Conseguiu o all jump e caiu. Puts. Não já basta o Pixel Perfect pra Imperfect. Ainda tem chance de dar errado. Mas tem que ser rápido pra chegar nos mil e cem, hein? É, então, pessoal, tem que ser mais rápido que o roqueiro pra chegar nos nove mil e cem. Pixel Perfect. Nem é Pixel Perfect. E também é subpixel, né? Porque dependendo da velocidade que você tiver, não vai o wall clip, mesmo acertando. Na verdade, né? Tem subpixel também. Grande coisa pra se preocupar. Gostaria de explicar sobre velocidade do Mario? Então, o Mario oscila a velocidade dele em três valores, né? Quando ele não tá com p-speed entre 32 e 34. Nossa! Entre 32 e 34 e quando ele tá com p-speed entre 47 e 49. E dependendo da velocidade que você tiver, ele não clipa. é isso. Esse jogo é punitivo demais. Mas esses valores que ele falou aí são... São em subpixels por frame. Então, o Mario, ele oscila, tipo, 47 subpixels por frame, 48, 49, 49, 48, 47. E vai oscilando, assim. E enquanto você estiver segurando pra frente, ele sempre vai oscilar. Exato. Voando também tem isso. A mão não tá aguentando aqui mais, não. Gente, bora bater 9.100 aí. Então, né? Acabamos de receber aqui o John Kexte que tá aí no chat e doou 36 reais falando que queremos sair da secreta e com isso a gente bate os 9.100, hein? Vamos ter a saída secreta. Então, vamos pra saída secreta. Em vez de entrar no... Em vez de entrar nos créditos, nós vamos direto pra saída secreta agora. Antes, a gente tem que abrir ela, que é... O pessoal, geralmente, quando joga essa hack, perde essa saída porque... Porque essa saída tá na Ghost House, né? E é uma saída bem escondida. É bem, bem escondida mesmo. Voltamos aqui. Sabe, eu nem consegui achar essa demonstração. É um grande parabéns, inclusive. Nossa, eu tô aqui tentando descobrir, não faço ideia. Pelo menos, até chegar na saída é tranquilo. É. Duplicar um Yoshi aqui, de boa. Ó, essa é a sala aqui. Consegue achar a saída secreta? Ele duplica o Yoshi, ele encosta a cabeça do Mario e joga a chave no mesmo frame. Vai clipar ali e olha ali onde a saída secreta. Vim embaixo do relógio. E essa é a fase escondida. essa é a fase secreta. Ele vai quebrar ainda mais as Wigglers e vai subir aí. Com clips, que eu não sei como explicar, mas se ele segurar pra direita aqui naquela Muncher, ele consegue pra... Ele consegue ser zipado pra esquerda, basicamente. É que chave. Esse é o pulo mais difícil da Haki. Fácil. Fácil, simples. Mais difícil. Aqui, ele vai pular, vai jogar a mola pra cima depois de dois frames pra conseguir canalar de novo e a mola continuar subindo. Fácil, fácil. E olha só, doação de Blamo o pássaro de 125 reais falando, continue. Obrigada, Blamo. Valeu, Blamo. Ali a gente usou a mola como plataforma pra entrar no cano. Mas, não é só aí, quando você solta de uma cordinha, você não consegue manter o spin jump, a não ser que você faça, adivinha só, um pulo frame perfect. É claro. Basicamente, pegar a corda e pular no mesmo frame. Exato. Aí você consegue conservar seu spin jump e continuar seguindo. E chegamos no final da fase secreta. Tem a saída dos scrubs aqui, né, que você faz o all running e o shitter, aquele copypasta velho de quem trapaceia no jogo, né? Só que aqui nós não vamos passar assim. Olha o tanto que nós vamos ter que subir. E eu acho que eu nunca fiz essa fase tão rápido na minha vida. E aí, vários keyjones. sendo lindamente executados por roqueiro 171 a lenda. E ó. E nice! Aê! GG demais. Agora é só ir para os créditos. Agora é só andar no overworld e chegar nos créditos. Essa foi a run de Brave New Old. Então a quem estiver no timer. O chato é andar no overworld até chegar lá, né? E tá em... e... Gua! Aê! GGzaço! Incrível! Aí aqui a gente só vai brincar com a capa enquanto vê os agradecimentos do criador e aproveitar para agradecer a Tuca pelo host e o Jair por ajudar nos comentários que essa hack aqui é muito difícil correr e comentar ela. O pessoal da organização Cezinha, o pessoal que ajudou no setup e agradecer todo mundo de novo, né? Eu não canso... Ih, morri! Ih, isso! Ah, essa fase aqui no final a gente morre nela mesmo, só queria dizer isso. Vamos mostrar para vocês aqui. Mas agradecer todo mundo aí, o pessoal que doou, o pessoal que doou para bater a meta aí agora para a gente mostrar a hack toda, né? Agradecer demais, galera. De coração, muito obrigado e continuem doando, né? é uma causa maravilhosa, então tem que doar, galera. Será que eu posso aproveitar e ler umas doações aqui antes da gente ir para o setup? Porque a gente teve uma enxurrada, assim, só para você. Eu quero que você ouça, viu? A gente tem Edu Lima de novo com um real falando, é um real a palma da banana, Jason com cinco reais falando, bora lá, Vinícius Araújo com quatro reais e nove centavos falando, hashtag, Tim Redondo. A gente tem P-Coin com vinte reais falando, já foi os nove mil e seis, mas essa run de Mario merece. E a gente tem o Retro Mestre com um real entrando no trenzinho do um real falando, bom de Dunzão, posso pedir música? Usei todos os apelidos, kkkk. É isso aí. Muito obrigada a todo mundo pelas doações. Só para implicar com a galera do time Redondinho, nove mil duzentos e cinquenta e sete é quebrado, tá? Ah, tem o zero zero centavos, tá redondo. Mas o cinco e sete não é não. Tá redondo. Valeu demais, galera, muito obrigado, pode mudar quando quiserem e abração para todo mundo que fica. Tchau. Tchau, pessoal.